Os resultados das ações adotadas no estado de Santa Catarina para combater atos violentos praticados por organizações criminosas foram discutidos hoje em Brasília. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que o plano para o combate ao crime organizado será mantido. Ainda, segundo Cardoso, há informações dos serviços de inteligência que indicam para o enfraquecimento da rede montada para a promoção dos ataques e que a ação conjunta entre governos federal e estadual já mostra resultados. Tudo nos leva a crer, e sem dar mais detalhes de inteligência, que quando essas organizações criminosas são atacadas, elas perdem situações, elas perdem terrenos, elas têm líderes presos, elas têm asfixiamento financeiro, você fecha o combate à droga, elas reagem. E o governante, quando tem uma sonora desse tipo, ela tem duas alternativas. Ou ele faz um acordo acompliciador com a organização criminosa, e aí ela prospera, ou ele enfrenta como está sendo feito em Santa Catarina. Enfrenta-se, enfrenta-se com integração, que é o ponto-chave da segurança pública. Por isso que a operação, inclusive, chama Brasil Integrado Bravo Cidadão. Bravo Cidadão porque é do hino de Santa Catarina. E Brasil Integrado, que é quando as forças federais, junto com as forças estaduais, entram para atacar de frente a organização criminosa.